E aí galera, como vão? Eu sou o Victor e o review de hoje é o review de mais uma roupinha de Barbie. Sim, mais uma. E essa aqui é de 2015, tá? Tem aqui, 2015, da Mattel, que era na época que elas vinham em saquinhos de plástico com papelão. Então, enfim. Então vamos lá pra embalagem e depois pra essa roupinha maravilhosa. Então, ela tem essa parte de papelão com foto da Barbie Style aqui, né? Com a roupa Style da Grace. Aqui mostrando que é uma saia e um cabide, uma bolsa, um sapato, o logo da Barbie, tudo coberto em amarelo. Enfim, os logos da Mattel e da Barbie, coisas de segurança, código de barras. E aqui dentro vinha, dentro desse saquinho, vinha a saia, que eu criei um look só pra mostrar pra vocês que saia maravilhosa. Quando eu vi essa saia, eu pensei, meu Deus, eu preciso ter ela. Mas ela custava muito caro, ela custava tipo R$25,00 e eu disse, eu não vou dar R$25,00 nessa saia. E aí eu consegui uma promoção por R$10,00 numa loja aqui da minha cidade e eu comprei muito feliz. Então eu vou mostrar pra vocês essa saia maravilhosa que eu coloquei nessa boneca aqui, que eu adoro, que é uma da Fairy Topia. Uma fada de Fairy Topia que eu transformei em boneca fashion, porque, gente, olhem que boneca maravilhosa. Ela tem cílios e tudo. Enfim, amo essa boneca. E essa é a saia. Ela tem essa parte aqui de cima dela, né? Ela é toda de couro rosa. Que eu sei que se acaba com o tempo, mas eu vou passar uma base de unha e vai ficar mais protegidinha. Com a costura de linha prata. Uma linha prateada, que é uma linha mais durinha e tal, que tem e dá um brilho muito bonito na peça. Vocês veem que toda ela é costurada com essa linha, o que é muito legal. Quando eu bati o olho nessa saia, eu pensei, é a cara de meninas malvadas. Se vocês nunca assistiram esse filme, assistam na Netflix ou em algum outro lugar. Enfim, é muito legal e tem as roupas bem parecidas com essa, então eu achei super legalzinha. Ela é xadrez, como vocês estão vendo, com preto, branco e rosa. O que eu adorei é que o rosa dela é bem sutil. Tem esses detalhes aqui, né? Tipo, de couro com a aplicação de couro com a costura. Né? Ó. E aqui ela é presa, tipo uma saia, tipo envelope. E eu amei. Atrás ela também não tem economia. Ela fecha com velcro. Eu botei esse preso aqui na blusinha, tá gente? Não é na saia, não. A saia veste bem direitinho. Ela só não cabe pra curvy, porque nessa época a Barbie não tava com roupinhas pra curvy ainda, nem tinha bonecas curvy. Então, é isso. Mas ela é toda costuradinha, muito bonitinha e muito bem feita. Se vocês não estiverem aí na loja de vocês ou tiverem disponibilidade de achar pela internet, comprem que eu recomendo demais. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, se inscrevam e até o próximo vídeo.